Onde vem Marcos, lá vem o Marcos, descendo o morro da vossa ovelina Me ensina, tão mandando pra todas profissional Takali pe, taca ali pe, taca ali pe, taca ali se fala Taca ali pau, taca ali pau, taca ali pau, taca ali pe, prepara todas as solteiras Que hoje eu vou pegar geral Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau Cometo ser carinhoso, vou te pegar na moral Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe, taca-lhe pau Vem rebolando, taca-lhe pau Tu vem sentando, taca-lhe pau Tu vem quicando, tacale pau Tacale, pacale, pacale, pau Ei, me ensina, tão mandando pra todas, profissional Tacale, 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 pau Tacale, pau, tacale, pau Prepara todas as solteiras que hoje eu vou pegar geral Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau Cometo ser carinhoso, vou te pegar na moral Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe, taca-lhe pau Vem rebolando, taca-lhe pau, tu vem sentando, taca-lhe pau, tu vem quicando Taca-lhe pau, taca-lhe, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau